olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu seguir fazendo bloquinho de três pontos altos separado com uma correntinha tá então aqui vou continuar uma correntinha aqui nessa correntinha eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos 123 tá olha só tá bom faço uma correntinha e no próximo espaço eu vou continuar com bloquinho de três pontos altos uma correntinha aqui no próximo espaço novamente mais três pontos altos aqui uma correntinha aqui nesse leque nesse espaço aqui é o bico do coração na parte de baixo tá então aqui dois três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente mais três pontos altos um dois três uma correntinha e aqui eu sigo fazendo normalmente tá bloquinho de três pontos altos separado com uma correntinha em cada espaço tá então olha só como vai ficar ficando assim aqui é o bico tá na parte de baixo do coração então aqui no final eu vou fazer a mesma coisa tá ouvir aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo para começar a próxima carreira é só fazer as três correntinhas nesse mesmo lugar mais dois pontos altos duas correntinhas bem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo duas correntinhas e aqui em cada espaço eu faço meu bloquinho de três pontos altos aqui três e uma correntinha no próximo espaço três pontos altos aqui e uma correntinha de separação ok quando eu chegar aqui eu venho mostrar novamente para vocês como fazer aqui o biquinho tá então aqui eu fui fazendo três pontos altos uma correntinha e cheguei aqui no biquinho do coração tá na parte de baixo continua fazendo uma correntinha aqui nesse espaço 123 pontos altos 3 correntinhas e três pontos altos ok uma correntinha de espaço passo para o próximo espaço e vou fazer meu bloquinho de três pontos altos tá e assim eu vou dar a volta até chegar aqui tá aqui eu corto meu fio aí o próximo que eu for fazer nessa última carreira aqui quando eu chegar aqui eu faço os três pontos altos uma correntinha e emendo com outro motivo para ficar assim tá então o primeiro a primeira emenda é essa ok então aqui eu já vou fazer diferente quando eu for emendar aqui vai ser diferente porque aí eu vou começar a emendar com essa peça aqui também assim assim tá depois o outro coração aqui a mesma coisa depois ainda tem a última carreira que a gente vai fazer em volta então quando vocês forem emendar vocês coloca o marcador para ficar mais fácil ok aí vocês vão contar assim ó 12345678 aí aqui nesse espaço você vai marcar tá então aqui você vai contar a mesma coisa 12345678 e coloca o marcador aqui no espaço aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa ok então aqui eu emendei um pra vocês verem como vai ficar tá então a gente vai começar aqui no marcador vermelho ou até aqui o centro depois eu vou emendar até o marcador preto ok então aqui eu fiz três pontos altos vou pegar aqui no marcador vermelho pegando assim tá para ficar a vez com o avesso e aqui eu faço um ponto baixo eu volto aqui no espaço fazendo meu grupinho de três pontos altos essa emenda é bem fácil tá é só fazer os três pontos altos aqui onde você está terminando o motivo e aqui no próximo espaço eu faço um ponto baixo aos aumentando três pontos altos aqui eu volto fazendo três pontos altos aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui eu volto fazendo três pontos altos um dois e três aqui eu faço um ponto baixo e é que eu faço o grupinho de três pontos altos um dois e três aqui no próximo espaço um ponto baixo e aqui no cantinho faço três pontos altos um dois e três uma correntinha agora vou emendar bem aqui tá a mesma coisa com um ponto baixo também aqui eu pego aqui o pontinho tá de preferência pegar duas cordinhas reforçada e passa aqui meu ponto baixo tá uma correntinha e volta aqui no mesmo cantinho fazendo mais três pontos altos ok então agora eu vou emendar esse motivo ok então aqui ó no próximo espaço pego por baixo e faço um ponto baixo ok é só seguir fazendo assim até o próximo marcador ok bem facinho né olha só vai ficando assim agora eu vou fazer a borda em volta do coração tá vou pegar o fio preto ok vou deixar um pedaço grande aqui para poder arrematar depois tá bom aqui eu faço meu nozinho tá e vou começar desta emenda ok então aqui na emenda vou pegar duas cordinhas se eu consegui aqui ok vai ficar bem preso aqui tá bom e aqui eu puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo ok então aqui ó no primeiro ponto alto do grupinho um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo vou vir aqui nesse espaço um ponto baixo vou vir aqui nesse espaço um ponto baixo e vou fazer aqui três correntinhas e vou fechar aqui um picô tá com um ponto baixíssimo então aqui vou repetir aqui no ponto alto um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo e três correntinhas e fecha que um picô com um ponto baixíssimo então aqui é só repetir ok então eu vou fazer assim até aqui tá quando chegar aqui eu venho mostrar pra vocês como fazer essa parte aqui do coração então eu cheguei aqui tá nessa parte onde tem duas correntinhas eu vou fazer aqui ó um ponto baixo novamente mais um ponto baixo passo para o próximo espaço e vou repetir dois pontos baixos aqui eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e aqui no espaço um ponto baixo e um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixo e um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo ok ok então eu vou fazer né repetindo tá até aqui ok essa parte eu venho mostrar mais uma vez pra vocês como fazer aqui então eu cheguei aqui tá então aqui no bloquinho vou fazer um ponto baixo para cada ponto tá aqui no nozinho um ponto baixo um ponto baixo passo para o próximo grupinho e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e aqui no espaço um ponto baixo e um picô de três correntinhas tá então é só seguir fazendo a volta inteira do motivo esse coração tem 12 centímetros ok e ele inteiro ele tem 24 centímetros tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau